Aqui ó, Shopee, impresso colorido, raro fornecedor que faz isso. QBX da cidade de São Paulo. Quantos dias demorou? Sete dias. Qual o preço? Doze reais. Doze reais. Doze reais, então abre. É uma luva de silicone pra lavar a louça. Hum, muito bem. Shopee! O material parece ser bom, mas é excelente. Põe na mão, mãe. Olha! A parte que tem a escovinha fica pra palma da mão, né? Exato. Ah, não dá nada. Olha, pra quem faz a unha aí, ó, não vai estragar nunca mais. É mesmo. Olha o delas. Tchau. Tchau.